Hoje, um dos maiores problemas para as famílias brasileiras é o gás de cozinha. O gás de cozinha teve um aumento de 61% no último ano. É um verdadeiro absurdo. Exatamente por quê? Porque a Petrobras adota o preço do gás, o mesmo preço de um Citygate nos Estados Unidos. Citygate é um centro de distribuição. Então, o preço que estiver lá é cobrado aqui. E, evidentemente, no valor do dólar, corrigido pelo dólar. Então, o que nós estamos propondo? Que, enquanto nos se muda essa política, que o governo, que aumentou a sua arrecadação de royalties, porque quando aumenta o preço do petróleo, aumenta a arrecadação do governo em royalties, o governo utilize esse recurso para subsidiar as famílias de baixa renda. Então, a gente está propondo criar um cartão onde as famílias de baixa renda, até meio salário mínimo per capita, que abrange um número maior de famílias do que o Bolsa Família, receba esse cartão e, mensalmente, possa comprar um botijão de gás, onde a família vai pagar uma parte e o governo vai pagar outra parte. Fora Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto